No local ainda há marcas do tamanho da violência. O acidente aconteceu no início da noite deste sábado na Travessa Abusios, conjunto Francisca Mendes, Cidade Nova, Zona Norte de Manaus. As vítimas foram identificadas como Meire Ivan Soares, que tinha 32 anos, e o filho, Matheus Moraes Soares, de apenas dois anos. De acordo com informações de testemunhas, mãe e filho caminhavam tranquilamente aqui pela calçada. Ela teria vindo nesse comércio para fazer algumas compras. Chegando aqui, ela foi atingida com o filho por um veículo desgovernado. Com o impacto, ela teve os dois braços arrancados, morrendo aqui no local. Já a criança chegou a ser socorrida, mas morreu horas depois ao dar entrada na unidade hospitalar. A criança teve ferimentos graves e foi socorrida até uma unidade hospitalar, mas, devido à gravidade, faleceu minutos depois no hospital. O casal que estava no veículo é vizinho das vítimas. A motorista foi identificada como Idalena Maciel de Oliveira, de 49 anos de idade. Depois do acidente, ela e o marido foram levados para a delegacia. Na saída do Instituto Médico Legal, vizinhos e parentes estavam revoltados com o fato. No velório que aconteceu nesta funerária no centro de Manaus, familiares e amigos estavam abalados com a tragédia. Ricardo é amigo da família e pediu justiça pelas mortes. O que mais a gente clama é por justiça. Justiça seja feita. Mirivã, uma mãe de família, uma jovem de 32 anos, passeando na calçada com seu filho de dois anos. E esse casal cometeu o crime, o marido, deu o carro automático, uma picape preta, para sua esposa ensinar. Ela dirigiu na rua e, infelizmente, ela perdeu o controle da picape e acabou esmagando o Mirivã, arrancando seus braços e matando seu filho também de dois anos. O casal segue preso na delegacia. O enterro estava previsto para as três da tarde no cemitério Tarumã, zona oeste de Manaus. A polícia civil, por meio da DEAT, segue investigando o caso.